É, agora não foi só a troca na questão do VAR, né? O Grêmio foi, a gente tem que dizer aqui, como é de forma clara, o Grêmio foi prejudicado. O Grêmio foi garfado escandalosamente no jogo com o São Paulo. Em momentos capitais, de ausência de cartão vermelho para São Paulino, de gol do Jeromel, que foi legal, podemos discutir, mas todos os lances duvidosos foram pró-São Paulo. E são lances capitais, expulsão de jogador e gol anulado de forma equivocada. Então, é por isso que se causa esta suspensão, esta dúvida, de um time que tem uma grande força política, de um time que tem uma relação muito estreita com o presidente da CBF. Eu não acho que ele vai interferir nesse processo. A gente sabe que o Rogério Cabolo, que comanda o futebol brasileiro hoje, é conselheiro vitalício de São Paulo, foi gestor da área financeira de 2000 a 2002. Então, tem uma relação estreita. Eu não acho que o presidente da CBF vai mandar classificar o São Paulo. Não é isso. Mas que quando o São Paulo consegue mudar a escala da arbitragem, do VAR, e depois, em campo, o São Paulo é beneficiado, todo mundo tem que ficar com as barbas de mole. Eu não sou adepto da teoria da conspiração, nunca fui, a menos que eu tenha uma prova concreta de algo. Eu não vou dizer aqui que existe complô pró-São Paulo, que estão querendo fazer... Não, nada disso. Mas, sim, é preciso pontuar que aconteceram muitos erros no Morumbi, erros crassos, tipo, o Tietê deu um pisão na panturrilha, no tornozelo, quase na panturrilha do Alisson, que ele ficou 71 dias fora e nem cartão levou. E isso com o VAR. Depois, o Daniel Alves também acertou o jogador do Grêmio, num lance, sim, a bola estava no pé direito e ele acertou o pé esquerdo. Não tem o porquê fazer aquela falta. E nem assim, não é um lance que tu chega atrasado. São Paulo reclama aqui na arena do lance do Tassiano. Eles acham que o Tassiano tinha que ter sido expulso. Já tinha amarelo, tinha que ter sido expulso. Não foi. Mas, assim, até pode se discutir ali. Só que, por exemplo, o Diego Souza levou cotovelada na orelha. Não, porrada do arboleda nele, nas costas. Levou do arboleda nas costas, levou com o joelho nas costelas do cara. Então, assim, tem muita coisa para o Grêmio reclamar. E o Grêmio tem que chegar e pontuar e dizer, olha só, espera aí, eu insisto. O presidente até foi, ah, está sob suspeita e tal, eu entendi a análise dele. Mas o Grêmio tem razão em reclamar da arbitragem. Não acho que tem, assim, alguém que liga lá para o Gaciba e diz, é o Gaciba, ajuda o São Paulo. Mas que a arbitragem está errando, tá. Gabriel? Não, e aí o problema vai ficar... O presidente fala isso, ele sabe, e ele falou que é algo liso, que é algo, assim, o neutro, digamos assim. Só que quando ele fala isso, já deixa aquela pulguinha antes do jogo começar. Antes do jogo começar, o presidente já está citando, já citou vários erros que aconteceram aqui no jogo contra o São Paulo. Só que ele já falou isso e já começa a arbitragem lá, meio, pô, o presidente falou aquilo, o árbitro vai ouvir essa entrevista, ele já deve ter ouvido. E aí ele vai ficar com aquele pé atrás, ele vai ficar, pô, eles já falaram isso, ele vai ficar com temor, tem um jogo lá no Morumbi. Então, esse é o grande problema, porque... E aí o presidente depois cita, né, que 99% para ele é decidido em campo. Mas aí dá para botar aquele 1% de arbitragem, para ele pode prejudicar. Aliás, tá, Igor, nos lembra aí o nome do árbitro do jogo, hein? Bruno Arleu de Araújo. Onde é que é a figura? O Bruno Arleu de Araújo é do Rio, né, Paulinho? É do Rio, ele apitou Grêmio Corinthians, o empate em 0x0 na Arena. E empatou um jogo de São Paulo, apitou de São Paulo, mas vamos fugir quem é que o São Paulo enfrentou. Mas já apitou o jogo... Isso tem um nome que, assim, não é tão conhecido para um jogo tão importante, né, semifinal de Copa do Brasil. Rodaço, futebol se ganha também fora de campo? Ganha, ganha. Isso se chama força política. E isso o presidente Romildo Bolzão sabe fazer muito bem. Aliás, o Grêmio, historicamente, politicamente, é mais forte que o Inter, porque foi sempre muito mais competente nesses movimentos. Faz muito bem o presidente Romildo Bolzão em se posicionar. Acho que, de alguma forma, ele ajuda a dar uma condicionada na arbitragem em favor do Grêmio. Não interessa, ele tem que fazer isso. E foi um escândalo que aconteceu naquela ocasião em que o Gaciba mudou uma escala de arbitragem à pedida do São Paulo. Isso tem que ter um posicionamento oficial. Faz bem o presidente Romildo Bolzão. Eu gostaria que o Inter tivesse a capacidade de se posicionar politicamente como o Grêmio sabe. A única coisa... Tu tem razão, JB, do que tu falasse ontem aqui. É um momento raro esse de tu ter razão em alguma coisa. Como o Baldasso é lúcido para falar dos assuntos tricolores. Ele é um negócio impressionante. Eu vou contratar o Baldasso para, na jornada da Rádio Bandeirantes, só fazer jogo do Grêmio. Ele tem uma lucidez, ele não fala com o coração. Ele usa o seu cérebro gigante que ele tem. Usa o seu cérebro para analisar o Grêmio. É ponderado, faz até elogios ao Grêmio. Não, o Baldasso é um brilhante jornalista. Baldasso, tu acalenta meu coração quando tu falas do Grêmio. Sabe por quê? Por quê? Não por eu ser animista. Eu fico feliz, Baldasso, quando tu faz isso. Sabe por quê? Porque eu ainda vejo que a lucidez... Eu sempre me inspirava em ti, quando eu era uma criança, lá em Capivara do Sul. E aí, cara, eu vejo assim... Pô, aquele brilhante jornalista ainda existe, cara. Eu só queria dizer que eu sou o jornalista mais isento dos donos da bola, entre todos. Eu imagino. É impossível, nem gaúcho eu sou, é impossível. Gabrazinho, se ganha fora de campo? Se ganha, mas eu acho que o Romiro está certo também quando ele falou que 99% é dentro dele. Só que o Grêmio precisa do Jean, que não jogou bem aqui na Arena. O Grêmio precisa do Pepe, que não apareceu na Arena. O Alisson, acho que vai ser um retorno. Já voltando na enquete, acho que o Alisson tinha que ser titular ali pelo lado direito. Vai precisar desses caras. E eu não sei se Darlan e Matheus é a melhor dupla, inclusive, lá para o Morumbi. Está aí a nossa enquete. Quem você escalaria no time do Grêmio para pegar o São Paulo? Eu acho que o Renato vai deixar o Ferreira para o segundo tempo, conforme o andamento do jogo. Se o jogo se encaminha para um 0x0, o São Paulo vai ter que pressionar e vai abrir mais espaço que o Ferreira e o Ripócio também. E o bom é que o São Paulo não tem o Reinaldo, né? Eu espero que o Renato... O Renato é um treinador ortodoxo. Eu espero que nesse caso não. Por que ortodoxo? Porque talvez a lógica é assim, bom, eu ganhei de São Paulo o primeiro jogo com o Tassiano, fecho um pouco mais o setor de meio campo, está mais em ritmo que o Alisson, mas o Alisson joga mais futebol, Renato. Então, portanto, eu espero que o Renato, nesta vez, abra um pouco mão da sua característica de ser ortodoxo e aposta o Alisson, que jogou um jogo inteiro e que mostrou que está bem. Bom, se o Alisson cansar nesse jogo e não puder, aí que se coloque ou o Tassiano ou o Ferreirinha, conforme o andamento do jogo.